Dois assaltos à mão armada foram registrados na manhã de ontem, aqui em Januária. O primeiro foi no Cras da Sagrada Família, onde o autor anunciou o roubo e levou uma bicicleta. O segundo foi em uma farmácia no centro da cidade. Nas imagens do circuito de segurança da farmácia, é possível ver quando o criminoso entra de chapéu com uma mochila e uma arma na mão e aborda os clientes da farmácia. Assustados, os funcionários ficam atrás do balcão. A polícia militar prendeu na tarde de ontem um jovem de 28 anos suspeito de cometer os crimes. O tenente Alves falou os detalhes desta prisão. Ontem, na parte da manhã, a polícia militar foi acionada, dando conta de um roubo que ocorreu no Cras, um indivíduo que teria sido subtraído a sua bicicleta. Aí, tão logo a viatura deslocou para o local, nós fomos informados de outro roubo na farmácia Minas Brasil. E durante o rastreamento, o indivíduo com as mesmas características desse roubo foi abordado, enquanto consultado, constatou-se então que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Assim, o indivíduo foi conduzido para a polícia civil, né, que agora vai dar início, então, às investigações. Ele pode ter envolvimento com os assaltos da semana passada aqui em Januária? Bom, é cedo para a gente falar, né, se ele tem ou não ligação com esses assaltos. Vai caber agora a polícia civil, né, mediante as investigações, fazer os levantamentos preliminares para saber se ele tem essa ligação ou não. Mas ele confessou que ele assaltou o Cras da Sagrada Família e a Minas Brasil? Nós não temos essa informação porque já foi um trabalho realizado pela polícia civil. O que nós sabemos é que ele continuou preso em decorrência de uma data de prisão por outros assaltos que ela havia cometido anteriormente. A arma do crime foi localizada? Não, a arma do crime não foi localizada. A polícia conseguiu recuperar a bicicleta que foi furtada no Cras? A bicicleta também não foi recuperada. Então agora segue com a investigação? Isso, agora a polícia civil vai dar início às investigações, né, e tão logo tem uma resposta e eu acredito que a própria corporação, ela deva divulgar, né.